Pai do céu, olha aquele lagarto, olha o tamanho do bicho, cê é doido, olha o tamanho do bicho, o bicho é grande, ele vai entrar no meio do mato, não vai entrar no gravel de perto, olha o tamanho do bicho rapaziada, vou seguir ele até onde der, vou tentar seguir ele até onde der, o bicho é grande, turma, olha ele ali, olha o tamanho do bicho rapaziada, olha o bicho é grande, olha só o rabo dele ali, é rapaziada, subi para o lado de cima aqui, o bicho sumiu meu amigo, olha o bicho é grande, tentei subir aqui para cima para ver, para dar para filmar de mais perto, o bicho já sumiu já.